Uma análise ali em relação à época do movimento cálter e tal, e depois acabou evoluindo também o mercado para esse sertanejo, que é o que chamam de universitário e tal. Hoje, como que você vê a música? Embora você esteja um pouco mais afastado, mas como que você está vendo o cenário hoje? Cara, a música, na verdade, ela meio que pasteurizou, né? Que, na verdade, assim, Marcio, desde que surgiu ali esse movimento do sertanejo universitário, que começou ali com o João Bosco e o Vinícius, até hoje, cara. Primeira vez que eu vi um cartaz dos caras, eu falei, pô, o João Bosco e o Vinícius, o que eu imaginei que era o João Bosco e tal? Da MPB. Da MPB, cara. E aí que eu fui conhecer, ouvir e tal, que também achei ruim pra caramba, muito ruim, e era ruim, a verdade é essa, né, cara? Era ruim demais, cara. Pô, muito ruim. Mas os caras têm o mérito deles, que estouraram. Então, se estouraram porque, pô, alguma coisa de boa... Alguma qualidade tinha. Qualidade tinha. Aí depois, é lógico também, os caras vieram se profissionalizando, gravando coisas melhores e estão no mercado até hoje, né?